Agenda de shows aqui para Lamas. Agora abriu dia 6, São Paulo. Dia 12, Juiz de Fora. Dia 13, Florianópolis. Dia 19, Paraná. 27, Rio. E 30, Juazeiro do Norte. Minha gente. Oi, Serginho. Serginho. Gostei da camisa, hein? Oi. Bacana a camisa, hein? Camisa, você gostou? Sensacional. Então assina. Você acha que o quê? Qual é o meu privilégio? João, muito obrigado. Ah, claro, todo mundo dessa banda, mano. Bidu, o cara está estragando a camisa. Aí, Monteiro, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado por tudo e sempre. Obrigado. 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 Obrigado.